Vamos lá! Olá, meu nome é Maria de Fátima e sou de Presidente Prudente em São Paulo. Sempre ouvi muito aqui em casa a palavra karma. Quando minha mãe passa por uma situação difícil e quando alguém azucrina a vida dela, ela costuma dizer, essa pessoa é meu karma, esta situação é meu karma. O que significa a palavra karma? Isso existe na igreja católica? Ó, deixa eu te explicar. Karma é uma palavra que se usa, às vezes, assim, no dia a dia, né? E a Maria de Fátima disse assim, a minha mãe costumava dizer, Dalcides, karma como destino. Quando ela não consegue, assim, sair de uma situação, ela diz assim, ah, esse é o meu karma, estou destinado a isso. Acredita que esse é o karma, o destino dela. Mas esse não é, assim, o sentido original dessa palavra chamada karma, que vem do budismo. Do budismo, o significado de karma é o fruto das opções de vida que eu vou fazendo. Se eu opto, por exemplo, pela violência, ela se volta contra mim. Se eu opto por fazer o bem, esse bem, de alguma forma, vai tomando conta do meu coração. É um sentido bonito, né? Mas no cristianismo, a gente sempre tem a oportunidade de rever as nossas escolhas. Então, gente, se karma significa, assim, aquilo que eu estou destinado a, nós na igreja católica, não entendemos que o karma seja uma realidade para nós católicos. Nós católicos temos sempre a possibilidade de mudar o rumo das coisas. Ninguém nasceu a este mundo, veio a este mundo, ninguém nasceu nesse mundo, destinado a ser dessa ou daquela forma. Ah, eu vivo isso por quê? Porque desde quando eu vim a esse mundo, eu vim para sofrer. Não. Você veio a esse mundo e algumas coisas a gente recebeu. Por exemplo, a família que a gente nasceu, a gente não escolhe. As características que a gente tem, físicas, a gente não escolhe. Mas ao longo da vida, a gente vai tendo oportunidade de fazer escolhas. E nessas escolhas, a gente vai se aperfeiçoando. E nessas escolhas, a gente vai se redescobrindo. E nessas escolhas, a gente vai mudando e conduzindo a nossa vida. Por isso que eu quero, nesse momento, me unir mesmo em oração a todos aqueles que estão vivendo um momento novo, sabe? Um momento de tomar decisão, de fazer escolhas. E um momento de mudar a vida. Eu não sei as coisas que você está vivendo. Mas eu sei que a sua vida, assim como a minha, pode ser mudada. Tudo pode ser mudado pela força da oração, né? Tudo nesta vida Pode ser mudado Pela força da oração Tudo nesta vida Pode ser mudado Pela força da oração Tudo nesta vida Pode ser mudado Pela força da oração Nisso eu creio Eu espero Eu confio Vou falar agora com a Nira Nira Aparecida da Silva Soares Nira, seja muito bem-vinda Bom dia, Nira Bom dia, Dalsídeo Eu queria Graças a Deus e com você Tá tudo bem, graças a Deus também Deus te abençoe, tá? Eu queria, nesse momento, pedir a sua bênção Fala assim, Dalsídeo, Deus te abençoe Dalsídeo, Deus te abençoe Amém E eu queria também, nesse momento, rezar com você Rezar por você Tem alguma intenção, algum pedido Que você gostaria que a gente fizesse agora? Nossa, olha, eu tô tão emocionada Eu não tô conseguindo falar Que bonitinha Ó, sua cidade Que cidade chique é essa? Como é que é o nome dessa cidade? É Badibacite Nossa É chique o nome da cidade, meu Deus do céu Badibacite Ó, queria saber se tem alguma intenção Algum pedido que você gostaria que a gente rezasse Ó, eu quero fazer um pedido Pra entre os meus dois filhos Adriana E o Éder Adriana e Éder Adriana e o Éder Eles são seus filhos, é isso? Eles são meus filhos Eles estão desempregados há cinco anos Tá, então nós vamos pedir por eles É que idade eles têm, mais ou menos? A Adriana tem cinquenta e cinco e o Éder quarenta e seis Tá, então eles certamente estão precisando, inclusive, pra ajudar na manutenção da família, não é isso? Exatamente, é O Éder, inclusive, está vivendo as cultas da esposa dele Entendi Então nós vamos nos colocar em oração e a gente vai rezar mais uma dezena do Terço da Misericórdia É pedindo mesmo Ó, eu queria também, pelo fim da pandemia, pelas vocês e da rede de vida, pra todos da rede de vida E pela minha saúde Tá bom Nira, então nós vamos pedir pela sua saúde Nós vamos pedir pelo fim da pandemia E nós vamos pedir nesse momento Emprego pros seus dois filhos A Adriana e o Éder E vamos rezar juntos Agora, dizendo assim Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma E a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro E dos pecados do mundo inteiro E agora nós vamos rezar dez vezes essa invocação Que diz assim Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro E do mundo inteiro E agora a gente vai repetir mais nove vezes isso E nós vamos pedindo bênçãos Graças dos céus Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Assim seja Amém Você vai sentir agora uma grande paz no coração E essa paz é sinal do carinho, do amor Da presença misericordiosa de Jesus E das portas que se abrem para um novo trabalho Para sua filha, para o seu filho Você pediu o fim da pandemia E nós estamos aqui Nesse momento especial de bênçãos e de graças Rezando, clamando aos céus Senhor, vem em nosso socorro Assim seja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Mergulho minhas misérias Em Tua misericórdia Me encontro Contigo Eu miserável Perdido em Teu imenso amor Tenham entre vocês O mesmo modo de pensar Que Cristo Jesus tinha Ele tinha a natureza de Deus Mas não tentou ficar igual a Deus Pelo contrário Ele abriu mão De tudo o que era seu E tomou a natureza de servo Tornando-se assim Igual aos seres humanos E vivendo a vida comum De um ser humano Ele foi humilde E obedeceu a Deus Até a morte Morte de cruz Por isso Deus deu a Jesus A mais alta honra E pôs nele O nome que é o mais importante De todos os nomes Para que em homenagem Ao nome de Jesus Todas as criaturas No céu Na terra E no mundo dos mortos Caiam de joelhos E declarem abertamente Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus O Pai Uma hora e três minutos Dentro de dois minutos Nós vamos começar A celebração eucarística A missa Nesta madrugada Uma verdadeira surpresa Para você que está nos acompanhando D'Alcides Eu não esperava Vai ser um momento Muito especial De bênçãos De graças Com Jesus Eucarístico Entre nós Deus vivo E verdadeiro Entre nós E nós vamos ter O Dom Fernando Conduzindo Presidindo Essa celebração eucarística Então você vai Se preparando Ao som Dessa canção De Frei Gilson Para que Ao término Dessa canção Seu coração Esteja Aquietado Sabe O seu coração Esteja em paz Para você participar Dessa celebração eucarística A missa Aqui pela Rede Vida A primeira missa Desta quarta-feira Dia 28 de abril Só começando Bênçãos e graças Sendo derramadas Através da Eucaristia Vamos lá Somente na hora Da prova Somente na hora Da tempestade É que Deus pode ver O tamanho Da sua fé Aumenta a minha fé Em ti Não me deixa Fraquejar Jamais Ao som Da tua voz Tudo vai calar Só preciso Esperar E o que? A tempestade Vai acalmar Acalma Acalma Minha tempestade Acalma O meu coração Devolta A paz Que vem De ti Senhor Aumenta a minha fé Em ti Não me deixa Fraquejar Jamais Ao som Da tua voz Tudo vai calar Só preciso Esperar A tempestade Vai acalmar Vamos lá Complegar Vamos lá Vamos lá Auga Tom er Quem Em ti idos Em teus braços, porque tendes medo Porque tendes medo Por que tendes medo Dá o gás, vai Por que tendes medo Aumenta o volume da sua voz Deus está profetizando na sua vida Por que tendes medo Lança fora o medo Por que tendes medo Por que tendes medo Só as mulheres Por que tendes medo, mulheres? Por que tendes medo Você que tem medo de seu casamento acabar Você que tem medo da morte Medo da dor Homens, por que tendes medo Por que tendes medo Por que tendes medo Homens e mulheres, porque tem desmedo, deixa Deus mandar embora Porque tem desmedo Acalma, 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 a minha tempestade Acalma, a minha tempestade, acalma, o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta a minha frente, não me deixa pra quejar jamais Ao som da Tua voz, Senhor, só preciso respirar A tempestade vai acalmar Eu quero ouvir só você, acalma, a minha tempestade Acalma, a minha tempestade, acalma, o meu coração Devolve a paz que vem de Ti, Senhor Aumenta a minha fé Aumenta a minha frente, não me deixa pra quejar jamais E é nesse clima de oração que começa nesse momento a Santa Missa Uma surpresa pra você que a gente quis fazer nessa madrugada, sabe Madrugada No coração de Deus Eis aqui o meu corpo Eis aqui o meu sangue, disse Jesus Mas você vai começar essa celebração eucarística comigo, dizendo assim Eu te amo, Senhor Da minha vida Eu te amo, Senhor da minha vida Você vai cantando e proclamando o seu amor nessa madrugada Uma hora, nove minutos Eu te amo, Senhor da minha vida Eu te amo, Senhor da minha vida Eu te amo, Senhor da minha vida Canta de novo Eu te amo, Senhor da minha vida 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 São Francisco de Assis, assim o desejava Que a sua vida fosse sempre um louvor a Deus Também nós que aqui nos encontramos Você que está em casa Você que está acompanhando Que participa desta Santa Missa Queremos que nosso coração Nossa vida Seja um louvor a Deus Hoje pela manhã Ainda bem cedo Veio minha mente Louvado seja meu Senhor Por todas as vossas criaturas Aquela saudação amiga, fraterna De São Francisco de Assis Abraçando todas as criaturas E Ele está aqui E nós também Juntamente com o Dau Cid Estamos abraçando você Sua família E é nesta comunhão Nesta comunhão Que nós iniciamos a Missa Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai Comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Colocamos-nos No coração amoroso Misericordioso de Deus Deus é misericórdia Deus é amor E pedimos com confiança E pedimos com confiança Perdão dos nossos pecados Todas as vezes que fechamos o nosso coração Para o Senhor Que fechamos o nosso coração Para o nosso irmão Para a nossa irmã Senhor Perdoai-nos E nós dizemos Confesso A Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós irmãos e irmãs Que rogueis por mim A Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Tenha misericórdia de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Oremos Podemos também entoar O glória, né? O tempo pascal, né? O tempo pascal Entoemos o glória Entoemos eu não canto O D'Alcides Canta muito bem Ouvir a voz dele Que beleza Eu Olha Sou desafinado Vocês sentiriam algo Não muito agradável Por isso eu digo Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Os homens Por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Vós que tirais o pecado do mundo acolhei a nossa súplica vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. Oremos. Nessa oração vamos colocar todos nós, você, sua família, queremos hoje de modo todo particular rezar pelos benfeitores da Rede Vida. Que Deus abençoe, derrame bênçãos e graças na vida de cada um, de seus familiares, das intenções que estão no seu coração e apresentamos ao bom e misericordioso Deus. Rezemos. por aqueles, sobretudo, que sofrem, que estão angustiados e aflitos, aqueles que têm dúvidas, aqueles também que abraçando a vida e até por vezes a dor, louvam ao Senhor. Deus Eterno e Todo-Poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E escutemos agora, então, a primeira leitura. Liturgia da Palavra, primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a Palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia, havia profetas e doutores. Eram eles, Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, eles jejuaram e rezaram. Impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. e você vai, nesse momento, acompanhar esse salmo, rezar esse salmo, mas o refrão diga comigo assim. Misericórdia, Senhor, para sempre eu cantarei. Misericórdia, Senhor, para sempre eu cantarei. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Misericórdia, Senhor, para sempre eu cantarei. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Misericórdia, Senhor, para sempre eu cantarei. E agora, você que está em casa, nós vamos ficar em pé para acolher a palavra de Deus. E ao acolher essa palavra de Deus, você diz comigo assim. Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã E por isso eu dou Aleluia Ao meu Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio Ele está no meio de nós Proclamação Do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz Quem crê em mim Não é em mim Não é em mim que crê Mas naquele Que me enviou Quem me vê Vê aquele Que me enviou Eu vi ao mundo Como luz Para que todo aquele Que crê em mim Não permaneça Nas trevas Se alguém ouvir As minhas palavras E não as observar Eu não o julgo Porque eu não vim Para julgar o mundo Mas para salvá-lo Quem me rejeita E não aceita As minhas palavras Já tem o seu juiz A palavra que eu falei O julgará No último dia Porque eu não falei Por mim mesmo Mas o Pai Que me enviou Ele é quem me ordenou O que eu devia dizer E falar Eu sei Que o seu mandamento É vida eterna Portanto O que eu digo Eu o digo Conforme o Pai Me falou Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor As palavras do Evangelho Palavras de Jesus Não são Comunicação Uma comunicação Simplesmente Comunicação De uma doutrina Que deve ser Observada Que deve ser Acolhida E depois Vivida Não é uma simples Comunicação, não Tudo isso Quer dizer algo mais A palavra de Jesus Comunicação Uma comunicação Que devemos aprender E repeti-la Não, é mais A palavra de Jesus É Revelação do Pai As palavras de Jesus São Revelação Do amor Da misericórdia Do Pai Vejam bem Quando lemos a Bíblia Quando Meditamos Sobre um texto da Bíblia Vejam Vocês podem Reconhecer ali Não Uma mera Doutrina Mas Vocês vão Encontrar Naquelas Palavras Esta Revelação De alguém Que ama De um amor Infinito De uma misericórdia Sem limites É a revelação Do Pai Por isso Que diz Jesus No Evangelho Que acabamos De ouvir Que ele Quem crê nele Crê naquele Que o enviou E quem o vê Vê O Pai Portanto Jesus É a revelação Plena Do Pai E aí uma pergunta Uma pergunta Vem a nós No tempo de Jesus Quantos e quantos Não creram em Jesus Por quê? Porque Eram egoístas Sim Havia Egoísmo No coração De tantos E tantos Mas também Havia Podemos dizer Um formalismo Um legalismo Não Presos A lei Mas presos As interpretações Da lei E por isso Se afastavam Daquele que lá Estava Sendo plenitude Da revelação Do Pai Mais ainda Há aqueles Que julgavam Chegar A salvação Independente Da graça Da graça Divina E portanto Esses se fechavam A mensagem De Jesus E essa mensagem De Jesus Ela é Eficaz E ela é Incisiva Decisiva Diríamos A palavra Do Senhor Você que está Me acompanhando Nós que aqui Estamos rezando O Dalsir Diz Eu Aqueles que estão Transmitindo Nós Nós Não só Ouvimos A palavra De Jesus Mas nós A acolhemos Acolhemos No nosso Interior Ela se torna Essa palavra Se torna Vida E vida Nova Para nós E então Nós Estabelecemos Uma comunhão Profunda Verdadeira Com o Pai Esse Pai De bondade Esse Pai De misericórdia Esse Pai Que é todo o amor Nós Vivemos Esta vida Dele Esta vida Divina E na vida Divina Do Senhor Nessa comunhão Com Ele Nós também Estabelecemos A comunhão Solidária Com os nossos Irmãos Com as nossas Irmãs Com todos E por isso Eu digo Você Sem dúvida Nenhuma Você Está vivendo Esta realidade Dita pelo Senhor Quem me vê Vê o Pai Quem crê Em mim Crê naquele Que me enviou Você está Vivendo Está vivendo Esta comunhão Profunda Com o Pai De bondade O Pai Misericordioso O Pai De infinito Amor Na solidariedade Com todos E você deseja Que esta palavra Do Senhor Atinga Todos Todos Os corações Víamos Que se fecham A palavra De Jesus Os egoístas Não Você tem Um coração Aberto Você promove A própria Rede vida Comunicação Para que todos E muitos E muitos E muitos Outros Possam Não só ouvir Mas acolher Posso também Não só acolher Mas viver A mensagem De Jesus Por isso Rezamos Por você Agradecemos Ao Senhor E que frutos E frutos Sejam Resultado Sejam Realmente Realidade Na sua vida Ao seu redor E também Pedimos Que a rede Vida Ela seja Sinal De toda Essa vida Nova Para todas Todas as Pessoas Que Deus Abençoe Amém Logo no início O Dalsides Cantava O primeiro Refrão Era Eu te amo Ó Senhor Da minha vida E realmente É o Senhor Da minha vida É nosso Deus É Jesus E você está Coração aberto Acolhendo-o Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Eu te amo Ó Senhor Da minha vida Nesse momento De ofertório Dom Fernando Eu queria Simbolicamente Trazer os nomes Dos nossos Benfeitores Estão todos aqui E é interessante Porque Se a gente olhar Este livro aqui Ó Tem setembro De 2016 Né Foi o primeiro dia Cinco anos atrás Quase Que a gente Iniciou Esse projeto E naquele dia Chegaram Quatro Cinco Oito Dez Pessoas Mas Nós estamos Há cinco anos Recolhendo Esses nomes E rezando Por essas pessoas Se você quer Se tornar Um benfeitor Desta obra Se você Nesse momento Sente que Chegou o momento De estar conosco Como família Zero operadora Onze Quarenta e dois Zero zero Oitenta Oitenta Você pode Participar Nesse momento Através Do telefone Ou Se você Quer fazer Nesse ofertório Uma oferta Aqui tem também A agência 6998 Dígito 1 Aí com a conta corrente Você pode também Fazer o seu Ofertório Nesse momento Enquanto isso Nós cantamos Minha vida Tem sentido Cada vez Que eu venho Aqui E te faço Meu pedido De não me esquecer De ti Meu amor É como este pão Que era fruto Que alguém Que alguém Plantou Depois colheu Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço O meu amor Eu te ofereço Vinho e pão Sobre o altar Eu te ofereço O meu amor 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 Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Concedei, ó Deus Que sempre nos alegremos Por esses mistérios pascais Para que nos renovem Constantemente E sejam fonte De eterna alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo Necessário Nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Mas sobretudo Neste tempo Em que Cristo Nossa Páscoa Foi imolado Ele É o verdadeiro Cordeiro Que tira o pecado Do mundo Morrendo Destruiu a morte Ressurgindo Deu-nos a vida Transbordando De alegria Pascal Nós nos unimos Aos anjos E a todos os santos Para celebrar A vossa glória A uma só voz Santo 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 Senhor Deus do universo O céu E a terra Proclamam Vossa glória Osana nas alturas Bendito Que vem Em nome Em nome do Senhor Osana Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando Sobre elas O vosso espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso filho E Senhor nosso Estando para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu Corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E odeio A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu Sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para Remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Dom Odilo Com esse vosso indigno Servo Colocamos sobre o altar O altar do Senhor Você Sua família Suas intenções Os que aqui estão presentes De modo particular Calcides Priscila Natan Enfim Cada um de vocês O Gerardo Com a sua família Colocamos no altar Do Senhor É Jesus Aqui presente Somos nós Nele E ele Presente Profundamente Em nossa vida Amém E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Todos os que partiram Desta vida E aí rezamos Pelos falecidos Da sua família Também da mim De todas as nossas famílias Colocamos no coração Misericordioso De Jesus Jesus Não se esqueça É misericórdia É misericórdia E a misericórdia Do Senhor Penetra Purifica Santifica Redime E pedimos Por todos eles Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Os santos apóstolos E todos que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 O Filho de Deus Deus, nascido de Maria, Jesus, no altar conosco, unidos a Ele, nele unidos entre nós, família que somos, família de Deus, com confiança dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador, ó seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Coloquemos a mão sobre o nosso coração e peçamos a paz, serenidade. Francisco, São Francisco de Assis, vivia essa serenidade, em meio a tudo, alegria, tristeza, dores, sucessos, ele permanecia sempre voltado para o Senhor, louvando-o e cada momento era graça divina e ele crescia sempre, sempre mais, em Deus. Francisco se sentia livre. Liberdade é crescer sempre, cada vez mais em Deus, em meio a tudo, mesmo quando erramos pelo livre arbítrio, mesmo quando falhamos, nós, arrependidos, assumimos, oferecemos e vejam, crescemos ainda mais no carinho, no amor do nosso Deus. As dores, aquilo que passamos, as incertezas que existem, ora, tudo oferecido ao Senhor e no Senhor, crescemos cada vez mais em nós, nossa vida, em Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, dissésse-nos aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz dos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. É que comisse o corpo e o sangue, em nome do nosso Jesus Cristo, e fias de piante dos nobres, e que está na fé. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpus Christi custódia me. em vida eterna. Amém. Corpus Christi. Amém. O corpo de Cristo. Amém. É que comisse o nosso. Esse é um momento muito especial de encontro com o coração do Senhor. Você não pode recebê-lo na espécie do corpo, do sangue, pão, vinho, mas você pode recebê-lo espiritualmente. Diga comigo assim, vem, Senhor, vem, Senhor, ao meu coração. Espiritualmente, vem saciar a fome que a minha alma tem, a sede que a minha alma tem. e que eu seja a luz nesse mundo. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhe jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por por tua mão em tua lei em tua luz, Senhor. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E nesse momento de comunhão, de união com Deus, eu trago a recordação, a lembrança de todos os nossos benfeitores já falecidos, aqueles que agora estão juntinhos de Deus, lá nos céus, nossos intercessores, pela alma e pela salvação eterna deles. Os damos graça, Senhor. Sim, eu quero Que a luz de Deus que um dia em mim brilhe Jamais se esconda E não se apague Em mim o seu fogo Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Amém Dom Fernando Nesse momento tão especial, eu vou pedir uma bênção também especial para os nossos benfeitores Nessa madrugada A gente foi, assim, surpreendido, né? Eu digo a gente, você que está em casa Você não esperava, né? Que tivesse esse momento tão especial da Santa Missa São os presentes que vão acontecendo E que são as grandes surpresas Eu tenho certeza que você não imaginava que essa quarta-feira Iniciaria com a Santa Missa aqui pela Rede Vida Logo a uma hora da manhã Agora, ó, já quase duas E eu quero que nesse momento você tenha Sim, a certeza no coração Foi um presente dos céus Foi um presente de Deus Pelas mãos ungidas do nosso Dom Fernando São gestos da bondade misericordiosa de Jesus Através de vocês Através de cada um que está acompanhando Através desses que estão transmitindo Não esqueçam Deus está presente E somos instrumentos Instrumentos dele E agradecemos a cada um A cada qual Você que está aí Em casa Que Deus abençoe e proteja E eu digo com São Francisco de Assis Aquela bela oração Sempre digo Na celebração da Santa Missa Como ação de graças Grande e magnífico Deus Meu Senhor Jesus Cristo Iluminai o meu espírito Discipai as trevas da minha alma Daí-me uma fé Daí-me uma fé íntegra Uma esperança firme E uma caridade perfeita Concedei-me, oh Deus Que eu vos conheça muito Para poder agir sempre Segundo os vossos ensinamentos E de acordo com a vossa santíssima vontade São Francisco terminava colocando-se No coração misericordioso No coração bondoso De Deus Ao dizer Meu Deus E meu tudo Tudo para nós Tudo para você Tudo para a sua família Ressuscitou o bom pastor Que deu a vida por suas ovelhas E quis morrer pelo rebanho Aleluia Oremos Velai com solicitude ao bom pastor Sobre o vosso rebanho E concedei que vivam nos prados eternos As ovelhas que remistes Pelo sangue do vosso filho Que vive e reina para sempre Amém E vamos pedir a bênção do Senhor A bênção de Jesus Para nós Para a nossa família Para todos os benfeitores E essa bênção seja derramada Pelo Senhor Também naqueles que faleceram Amém É a bênção do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor vos abençoe e vos guarde Amém O Senhor O Senhor volva seu rosto para vós E vos dê a paz Amém O Senhor volte a sua face E tenha misericórdia de vós Amém O Senhor vos abençoe Com todas as bênçãos celestes e terrestres Amém Amém O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém E nós dizemos Vamos em paz Aleluia Aleluia Porque o Senhor e o Senhor nos acompanham Com a sua graça Com a sua força Com a sua luz Consolando e fortalecendo Cada um de nós Cada um de vocês Aleluia Amém Aleluia Aleluia Esse é um momento Muito especial mesmo De bênçãos De graças Você que está em casa E você sabe que Todos os dias A gente tem a celebração eucarística Aqui pela Rede Vida Se você entrar em contato agora Por esse telefone que está aparecendo Você nunca mais vai ficar um dia Sem ter uma missa Na sua intenção Segundo o seu pedido 0 operadora 11 4200 8080 E a gente está preparando Assim algo tão especial Que vai ser A consagração Dos nomes Dos nossos benfeitores No santuário de Fátima Em Portugal E vai ser Um dos momentos Assim Mais lindos mesmo Que a gente vai ter No mês de maio Mês consagrado A Nossa Senhora Se você quer Nesse momento Receber Essas bênçãos Graças Entre em contato com a gente 0 operadora 11 4200 8080 Que Deus abençoe a todos Sob a proteção De Nossa Senhora Viva a Mãe de Deus e Nossa Viva a Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva a Virgem Imaculada Oh Senhora Aparecida Aparecida Oh Senhora Mãe de Fátima Mãe amável Mãe querida Mãe de Fátima Mãe de Fátima E de Vida Mãe de Fátima Mãe de Fátima Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada Ó Senhora Aparecida Ó Mãe De Deus e Nossa De todos os títulos Senhora de Fátima Senhora de Lourdes Estrela da Manhã Rogai por nós Mãe 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 Mãe